A Maria quer saber a derivada de f de x igual a x² mais 1 no ponto x igual a 2. A tabela abaixo mostra-nos a taxa média de variação de f nos intervalos de x a 2 e de 2 a x para valores de x que se aproximam cada vez mais de 2. Estamos, portanto, a falar da taxa média de variação de f à medida que x se aproxima cada vez mais de 2. Parece estarmos a trabalhar com uma espécie de limite, ou melhor, a calcular uma espécie de limite ou a aproximarmos-nos de um limite. Vamos então ver os dados. Estes são os valores de x e ela está a tentar encontrar a taxa média de variação entre cada um desses valores e 2. Ou então, a taxa média de variação da função quando x assume cada um desses valores e 2. Então, ela tem a taxa média de variação já calculada, o que nos poupa imenso trabalho. Só para relembrar, como é que ela chegou a este valor de 3,9? Ora, para calcular a taxa média de variação no intervalo de 1,9 a 2, ela determinou f de 1,9. Deste valor, subtraiu o valor da função quando f é igual a 2, e esta vai ser a variação de f, que ela dividiu pela variação em x, que é 1,9 menos 2. Portanto, a variação de f sobre a variação de x. Qual é a taxa média de variação da nossa função neste intervalo? Para os valores entre 1,9 e 2, ela obteve 3,9. Depois, ela aproxima-se mais de 2, considera os valores entre 1,99 e 2, e obtém o valor 3,99. Parece que se está a aproximar de 4. A seguir, ainda se aproxima mais de 2, e a taxa média de variação ainda fica mais próxima de 4. Agora, vai fazer o mesmo para uma aproximação de 2 por valores superiores a 2. Já o tinha feito por valores inferiores a 2. Quando consideramos 2,1, a taxa média de variação é 4,1. Quando é 2,01, mais uma vez, estamos a aproximar-nos de 2. A taxa média de variação aproxima-se de 4. Quanto mais nos aproximamos de 2, mais a taxa média de variação se aproxima de 4. Os dados estão realmente a aproximar-se do que queremos. Estão a dizer-nos, muito bem, a taxa média de variação que temos é f de x menos f de 2, a dividir por x menos 2. Mas o que estamos realmente a pensar aqui é qual é o limite quando x se aproxima de 2? É a este limite que os dados nos levam. Parece que este limite é igual a 4. É como se nos dissessem, estás a ver? Quanto mais x se aproxima de 2, por valores inferiores a 2 ou valores superiores a 2, mais próximo de 4 fica o valor da nossa expressão. Deves estar a reconhecer esta expressão como uma das definições de derivada. Isto aqui seria o f' de 2. A derivada em x igual a 2 é igual ao limite quando x se aproxima de 2 desta expressão toda aqui. Existem duas outras maneiras de escrever uma derivada como um limite, mas esta é uma delas. Ora bem, da tabela, qual parece ser o valor da derivada de f de x que é igual a x ao quadrado mais 1? Bem, a derivada em x igual a 2 parece ser igual a 4. E pronto, está feito. E pronto, está feito.